Olá, tudo bem? Esse é o canal Dona Gina e eu trago mais uma decoração para vocês. O tema de hoje é Baby Shark. Eu estou usando o chantininho branco como base no fundo. Esse bolo mede 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Agora eu faço as esquinas. E com o pincel de silicone, eu vou fazendo um movimento de onda para cima e para baixo. Eu coloquei a imagem aí na frente só para fazer a marcação, para ver mais ou menos onde eu faria o trabalho de bico. Agora com o bico pétala e o chantininho tingido com o azul anis, eu vou fazendo aquele movimento que eu fiz a marcação com o palito. Vou completando até chegar no rodapé do bolo. Música 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 Agora eu começo a colocar a decoração. A decoração eu imprimo no papel fotográfico, recorto, coloco os palitinhos para decorar os bolos. Música Eu vou fazer um vídeo, muitas pessoas estão me pedindo, mostrando como que eu faço a decoração, né, dos bolos. Música Agora eu coloco um pouquinho de amendoim triturado. Música Música Algumas bolinhas de cereal com pó dourado e também com o pérola. Música Esse é o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por estarem no canal e assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo! Música 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 Música